Muito obrigado, muito obrigado. A mentalização correta faz você prosperar, ser rico? É uma das perguntas que o pessoal faz. Imagino, por causa que se ouve muito na Seiiti Anayê, nas palestras, não que a pessoa diga afirmativamente, basta fazer mentalização correta para prosperar, mas muitas vezes o tema da palestra, o modo como transmite, leva as pessoas a concluírem que basta mentalizar. E eu já ouvi muito, eu mentalizo e não dá certo. Basta fazer a mentalização correta para prosperar? A resposta seria não. A lei mental universal capacita o homem a atrair e receber qualquer coisa independentemente do seu comportamento, ou seja, do que você faz, se é uma pessoa boa ou má. Deus não julga, não faz esse tipo de julgamento. Deus se manifesta como lei, cumpre-se a lei. Em função desse enunciado, e muitas pessoas acho que só leem essa parte, a lei mental universal capacita o homem a atrair e pensa que então basta mentalizar. E esquecem de ler, atrair e receber. Para você receber, tem que ter o dar. Não existe o receber sem o dar. A lei é darás e receberás. Portanto, não basta só fazer a mentalização correta para prosperar. Existe uma possibilidade? Sim, é isso que vamos ver no vídeo. Só a mentalização correta faz ser rico prosperar? Se for uma resposta certa, 99,9% é não. Então seria não. Mas existe uma possibilidade. A equação da realização é força física, mais força mental, mais força da vida. A força física e força mental seria você. Portanto, só vendo a forma que dá para ver que, no mínimo, vai precisar da força mental, ou seja, mentalizar. Mas você tem que agir, vai precisar da força física. Porém, essa é uma equação de três componentes, três elementos. Para realizar, basta um dar 100. A realização for 100%. Se a força mental for 100%, é possível realizar. Para realizar, isso seria quase milagre, não vamos falar de milagre. Por isso que é não, mas existe uma possibilidade. Além disso, além da equação, ainda existe uma outra possibilidade, que é a força da vida. Força da vida significa o quê? Vida. Vida é uma coisa infinita. Então, é uma força infinita. Sendo força infinita, ela é uma coisa que não tem limite. Portanto, além de mentalizar, precisaria, nesse caso, contar com a força da vida. Os acontecimentos da vida, o destino, tem três componentes. 50% das coisas que vão acontecer no curto prazo, já estão determinadas através do teu currículo da vida. Aquilo que você pensou, aquilo que você sentiu, aquilo que você fez, incluindo a vida passada. Então, é bastante complexo isso. O 25% depende de você, que já falamos da força física e da força mental. Só 12,5% é força mental. Eu diria que pretender fazer as coisas acontecerem com 12,5% é muita pretensão. É possível, não digo que é impossível, mas só com força mental conseguir realizar tarefa de super-homem. 50% mais 25% é 75%. E os outros 25%, o que que é? 25% é a proteção espiritual dos antepassados ou a força da vida. E como é força da vida, é uma força infinita. Vamos falar sobre isso mais na frente. Destino. 50% dos acontecimentos da vida, já existe um filme desenhado pelo currículo da sua vida, ou aquilo que você sentiu, pensou, acreditou, que são seus karmas. Claro, depende do karma positivo ou do karma negativo. São dois contas correntes, não há compensação. Muitas pessoas pensam que o karma positivo e o karma negativo, ela se compensa, se forma um saldo. Não, não é assim. Existe uma conta corrente do karma positivo, uma conta corrente do karma negativo. Claro, se você tiver muitos karma positivos, vão acontecer muito mais coisas boas. Então, você não vai sentir coisas ruins. Se você plantou muito mais semente do trigo do que semente do joio, obviamente, mesmo que nasça algumas sementes de joio, você não vai sentir. Mas, se tiver muito mais semente do joio do que semente do trigo, obviamente, vai perceber. A questão é esse 50%. Além de determinar, ela vai atrapalhar. Essa é a questão do currículo ruim. Se você tiver muito karma negativo, ilusão, não vai deixar manifestar essa força da vida. E vai desenhar o filme da infelicidade. Então, vai aparecer coisas negativas, coisas ruins na sua vida. Querer fazer com 25% é uma tarefa bastante complexa. Eu diria que é impossível, mas existe um caminho muito mais fácil. As pessoas que têm bom currículo da vida. A resposta pode ser sim para muitas pessoas que têm bom currículo da vida. Não digo que é só basta mentalizar, mas é no sentido de mentalizar e não agir, tomar ação concreta ou ficar tentando, criando planos, ações para realizar. Eu digo isso porque tem coisas que aconteceu na minha vida que eu meio que esqueci. Não que não fizesse nada, ficasse dormindo todo esse tempo, não é isso. Não fiz diretamente alguma ação objetivando a realização daquele propósito, daquilo que eu pensei, daquilo que eu mentalizei. Mas aconteceu. Então, baseado nisso, eu diria que não basta mentalizar. Você tem que agir. Se você ora, o mundo responde. Se você move, o mundo se move. Não adianta só orar ou mentalizar. Se você tem que mover, agir. Se você mover, se você agir, ela vem. Mesmo que você não mova especificamente objetivando a realização daquele propósito. Basta mover. Basta você não ficar parado. Deus salva aquele que se salva, diz o ditado. Por que não prospero? Não sou feliz. Para as pessoas que pensam, pelo menos, que tem bom currículo. E por que não prospero? Por que não sou feliz? Por quê? Uma das causas principais é porque tem uma desarmonia na sua vida pessoal, familiar ou profissional. Você não está em harmonia com todas as coisas do céu e da terra. Todas as coisas do céu e da terra é todas as coisas do céu e da terra. Com tudo. Com todos os fatos. Com os políticos, com os governadores, com o prefeito, com o STF. Não importa. Você não pode estar em desarmonia. A segunda questão, por que não prospera? Tem pessoas que rejeitam a riqueza, que é o caso da pobreza honrada. Tem pessoas que se autopunem, rejeitando a riqueza e rejeitando a felicidade. Mesmo que a pessoa pense que tem um bom currículo da vida, ou seja, durante a vida toda só fez coisas boas, não prejudicou ninguém, não roubou. Enfim, teve uma vida normal, não acumularam grandes karmas negativos e não conseguem prosperar. Por que? Porque tem uma dessas três razões, três causas, e a última pode ser um encobrimento. Uma delas pode ser o desconhecimento das leis mentais. Isso pessoas que não conhecem a Seitya Noe, não conhecem as leis mentais. Mesmo na Seitya Noe, tem pessoas que não sabem receber. Sabem que a lei é darás e receberás, mas inconscientemente acham que o mais importante é o dar e, portanto, rejeitam receber. Não sabem receber, significa também, apesar de ter bom karma positivo, não sabem atrair. Darás e receberás, mas não especificam o que você vai receber. Portanto, você tem que declarar o universo. Nesse caso, a mentalização é fundamental. Você tem que dizer ao universo o que você necessita, o que você precisa. Mentalização, nesse sentido, é fundamental. É nesse sentido que o ensinamento da Seitya Noe diz que a mentalização é fundamental. Não que basta só mentalizar em lugar nenhum, em livro nenhum, você vai encontrar isso escrito por Dr. Massarty Anigut. Você não vai ver isso. Basta mentalizar para tudo acontecer. Às vezes, se lê uma frase solta, dá a entender isso. Mas tem que ler todo o contexto do título, onde ele está explanando sobre mentalização para entender. Currículo da vida não é bom. O que eu faço? Tem mais karma negativo do que karma positivo. Se o teu currículo é ruim, currículo profissional é ruim, você tem que melhorar o currículo profissional. É a mesma coisa. Você tem que fazer curso de aperfeiçoamento, curso de atualização profissional. Da mesma forma, você tem que fazer curso de atualização da vida para melhorar o teu currículo da vida. Conhecer a verdade. É estudar o livro, a verdade da vida. Isso é fundamental. É estudar, estudar. Quer dizer, ler, ler e reflexionar sobre o que está escrito. Não é só ler, 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 quantidade, mas a cada leitura você tem que pensar, meditar. O termo certo é meditar sobre aquele texto, sobre aquela palavra. Não é entender logicamente, intelectualmente. Conhecer a verdade não é entender intelectualmente. Reconhecer aquilo como alguma coisa verdadeira dentro de si. Reconhecer, aceitar isso. Segunda coisa é eliminar as nodos da ilusão para melhorar o currículo da vida. O que tem que fazer? Eliminar as karmas negativas ou eliminar as nodos da ilusão. Como é que se faz? Revelação divina da grande harmonia. Sei-chan-no-i, ele trouxe um novo caminho, nova luz da salvação, que é a revelação divina da grande harmonia. O que significa? O currículo não é bom. Significa que recebeu muito sem o dar. As pessoas vão dizer, mas eu não recebo nada, esse é o problema. Acontece o seguinte, você recebe o ar, a luz solar, a água, enfim, NN coisas que vêm naturalmente. Pensa bem, você tinha que pagar alguma coisa pela luz solar que você recebe, pelo ar que respira. Tem um projeto desse negócio de querer taxar o ar e a poluição. Não é pela poluição. Eu acho que devia taxar o ar e a luz solar, sim. As pessoas deviam pagar por alguma coisa. Se fossem alguns centavinhos, imagina criar um fundo pelo ar e pela luz solar. Não digo água, porque água, boa parte das pessoas, pelo menos que moram na cidade, pagam o serviço de água. Mas, se você morasse na natureza e não pagasse serviço de água, você teria que pagar para a natureza o uso da água. Significa que recebeu muito. Recebeu tudo isso e não deu nada. Recebeu essas coisas que te permitem viver e não deu nada em troca. Você tem que dar mais de si aos outros. Dar mais de si é dar vida aos outros, porque você foi vivificado, recebeu vida. Vivificado, foi vivificado, quer dizer, recebeu vida através desses recursos naturais. Por isso, você tem que dar vida aos outros. Vivificar o outro. Por isso que uma das formas de você sair de uma depressão é você vivificar o outro. Tem muitas pessoas que saem da depressão cuidando de plantas, porque sentem que deu vida à planta, fez a planta viver. Quem mexe na planta, nas plantas, sabem disso. Eu cuido das plantas, faço um cultivo de plantas ornamentais, plantas raras e eu sei o que é sentir a vida quando brota uma folhinha, uma flor. Você sente que você participou com a vida daquela planta. Tem muitas pessoas que saem da depressão cuidando das plantas por causa disso. Mas não precisa cuidar da planta, cuida do ser humano, outros seres humanos, que é muito melhor. Se você recebeu muito e está com seu conta corrente negativo, deve praticar atos virtuosos, ter pensamentos bons, pensamentos positivos, para acumular carmas positivos. O que fazer para prosperar, fale para todo mundo, tanto para quem tem currículo bom, currículo ruim. Deus salva aquele que se salva. Destinos, acontecimentos podem estar determinados por teu passado, teu currículo de vida, mas objetivamente só tem você. Só tem eu, 25%, eu tenho que dar um jeito que eu quero fazer acontecer com esses 25%. Eu tenho só minha força física e minha força mental. Eu tenho que mover, fazer alguma coisa. Deus salva aquele que se salva. Aquele que se esforça, tem que se esforçar por causa disso. Tem que se libertar. A primeira coisa é a dependência espiritual, ficar esperando o milagre. Se acontecer isso, se fizer isso, se fulano fizer isso. O Joel Goldsmith, por exemplo, é bem contundente. Quanto antes se libertar de Deus dependência, mais cedo irá obter a cura, a realização dos desejos. O homem não tem mais nada a pedir a Deus, diz o Joel Goldsmith, porque, eis que vos dei. No incondicional, Deus já deu todas as coisas que ele criou ao homem de forma incondicional. Não tem nenhuma condição. Eis que vos dei. A única coisa que o homem tem que fazer é receber. Quando você recebe alguma coisa, o que você diz? Muito obrigado. Doutor Massar Taniguchi. O que salva o homem não são os rituais religiosos. Ou seja, praticar Shinsokan, fazer purificação da mente, praticar oração do perdão. Mas a vida que flui eternamente. O que salva os homens não são rituais religiosos. Não adianta fazer Shinsokan. Não adianta fazer purificação da mente. Não adianta fazer oração do perdão. Esses são expedientes de salvação. Expedientes de salvação levam à compreensão da vida. Quando você compreender que você é parte da vida que flui eternamente, você é salvo. A meditação Shinsokan é para tocar a vida que flui eternamente. Tocar a grande vida do universo, o pai da vida. Quando você toca a grande vida, você conecta com a força da vida. A força da vida é como se fosse uma bateria invisível que está dentro de você. Quando você toca essa vida, essa bateria descarrega uma energia fenomenal, descomunal e faz as coisas acontecerem. Forma mais fácil de prosperar e de forma mais segura. Isso porque você consegue prosperar, ganhar dinheiro, enfim, de forma desonesta. Não estamos falando nisso em formas de ganhar dinheiro. Estou falando de forma fácil e segura sem semear carma negativo. Porque não adianta ganhar dinheiro, prosperar, semeando carma negativo. Você vai semear o carma negativo, vai ter que pagar, vai ter que sofrer, vai ter que pagar pela dor. Então, não vale a pena. Forma mais fácil é somar você com a força da vida. Porque aqui é o 50%. Por mais que o teu passado, o teu currículo da vida não seja bom, Se você somar você, sua força física e sua força mental, mais força da vida, você consegue anular. É matemática isso. Prosperar, basicamente, é unir, juntar 25% de você com 25% da força da vida. Essa forma é mais fácil e segura de prosperar. 25% da força da vida depende da harmonia. Basicamente, é harmonia familiar. Mas, harmonia, se você estiver em harmonia, você consegue conectar com essa reserva técnica que você tem dentro de você. E você consegue manifestar. Para isso, você tem que praticar a revelação divina da grande harmonia. Você não vai depender do currículo da vida. Não importa qual currículo da vida você tem, você pode mudar isso através da união da sua força física e mental com a força da vida. Terceira força é a força da vida, é a força da proteção espiritual dos antepassados. O que é essa força da vida? Essa força da vida é como se fosse uma reserva técnica de energia. É uma bateria interna, invisível, que está dentro de você. É uma força inesgotável, uma força infinita, sem limites. Ou seja, pode manifestar quanto for. Ou seja, não se limita a 25%. Prosperar é força física, força mental, você é mais força da vida. Mas, se isso é sem limite, claro, não vai esperar isso. Porque, se a força da vida pode chegar a 100%, vai conseguir realizar. Isso é milagre. Não estão falando de milagre. Eu não ensino a fazer milagre. Não sei fazer milagre. Também não ensino. Mas existe uma possibilidade. Não fica esperando isso. É possível. É possível. É. Mas, milagre é uma exceção. Você vai ficar esperando uma exceção acontecer na tua vida. Não vai fazer isso. Deus salva aquele que se salva. É muito mais fácil ir por esse caminho. A mentalização correta pode fazer você prosperar. Mas, lembre-se do canto evocativo de Deus. Não sou eu que realizo as obras. É a força do Deus Pai. Deus Pai que serve vida, que habita dentro de mim. Quando eu anulo meu eu, ego, se manifesta a força da vida. Muito obrigado. Muito obrigado.